Sou água do rio que nasce na cera Bate-la na pedra, atravessa o país Um rio que corre dentro de mim Transforma conceito, toca meu coração Suas águas me tomam pela mão Do dom do Amuxim até o mar Kambambi faz turbina girar Motiva união e sem distinção Kwanza e Kambambi e Angola e Energia